Ainda dá tempo de mudar nossa história Tá nas suas mãos, a hora é agora Marcelo veio do povo e já sentiu na pele Só ele pode fazer a virada que nosso estado merece Pra gente voltar a sorrir de cabeça erguida Tem jeito, do interior a baixada da Serra ao Maraca É Freixo, pra colocar o Rio de Janeiro no eixo Marcelo Freixo Nada melhor que o professor, honrado e trabalhador Cuidando de nós na linha de frente Nada melhor que o vencedor, Freixo governador O cara que é gente da gente Família, raiz interior, um homem de valor Cuidando de nós na linha de frente Nada melhor que o vencedor, Freixo governador Eu voto em quem é gente da gente Oh, 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 oh Eu vou, eu vou Eu sou, eu sou Quarenta No interior Todo rio Eu sou, eu vou Quarenta 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 Obrigado.